Bom dia! Sabadou aqui em casa. Olha meu estado. Estava até agora enrolando pra fazer as coisas aqui. Na verdade, não enrolando completamente, porque eu já fiz algumas coisas. O gatinho tá dormindo aqui, ó. Tá botando, nenenzinho. E aí, gente? Hoje é um sábado, né? Dia de fazer várias coisas. Ou não, né? Porque estamos em quarentena. Mas eu tô lavando roupa. Deixa eu mostrar pra vocês que eu também lavo roupa. Tô lavando roupa. Preciso lavar louça, que tá sem lavar. Hoje também vou ter que lavar meu cabelo, que amanhã eu vou lá pro Cláudio. O Cláudio é um cabeleireiro, que eu faço as modelos dele. Eu sempre faço as maquiagens lá. Também vou gravar pra vocês um pouquinho. Depois, quando eu for lavar meu cabelo, eu vou mostrar pra vocês. Eu também lavo no cabelo. Vocês vão acompanhar um pouquinho desse meu dia. Eu também hoje preciso ir no mercado. Vamos ver se o marido top no mercado de comigo. Eu preciso comprar algumas coisinhas que acabou em casa. E até mesmo pra poder ajudar na minha reeducação alimentar. Que eu voltarei. Voltarei com tudo. A minha vida fitness. Já voltei a treinar em casa. Treinar não, né? A fazer umas danças em casa, que eu gosto bastante. Ajuda a perder bastante peso. Ajuda a exercitar a mente. E é isso, gente. Bora lá pra esse sabadão que começou. Bom, gente. Vou começar aqui lavando a louça. Eu não tenho tanta louça assim mais, né? A gente tem que lavar a louça e fazer o quê? E vou tentando conversar um pouquinho com vocês, gente. Minha pia. Minha torneira. Esse aqui foi o meu marido que instalou, resolveu trocar tudo. Que casa de pobre que não tem uma sacodinha aqui, ó. Cheio de uma sacola com várias sacolas dentro. A minha tem, porque eu sou pobre, né? Bora lá. Vocês demoram pra lavar a louça? Como que é que funciona a vida de vocês? Porque eu não demoro não. Lavo a louça bem rapidinho. Graças a Deus. Tchau, tchau, tchau. Aqui é a parte do quarto, a partezinha da neném. Eu vou só arrumar aqui as barbies dela, porque tá bem bagunçadinha. Eu gosto de deixar mais arrumadinho. Pra ficar mais organizado mesmo, né? Eu vou só arrumar aqui pra ela as barbies. Tem barba aqui que era minha da época que eu era bebê. Bebê não, né? Criança. Bebê nem sabia de um cara disso. E aí, ela queria muito essa casa da Barbie. Ela queria muito. Ela vivia pedindo. Aí, no aniversário dela do ano passado, a gente deu pra ela. Ela ficou tão feliz. Aqui é o gato. Ei, amor, dá oi. Vou ensinar vocês como que dobra... Dobra. Como dobra a camiseta, tá? Eu aprendi isso aqui quando trabalhava em loja. Eu só gosto de guardar as camisetas assim. Ó. Dá uma dobradinha aqui. Aí você encontra as duas. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? E aí você... Dobra. Mentira. Você dobra de novo assim. E aqui atrás vai ficar dessa forma. Aí você só arruma a manga. E... Encontrou. Eu sempre faço isso. Esse aqui é um lustre que eu comprei, né? Porque eu tava alugando uma sala. É... Pra maquiar. Mas aí eu acabei saindo da sala e aqui tá. A gente quer colocar ele na cozinha. Só que eu preciso trazer o ferrinho. De encaixar lá em cima. Então, ele fica aqui. Vai ficar aqui. Eu vou arrumar um cantinho pra colocar ele. E esperar. Quando ele estiver na cozinha eu mostro pra vocês também. Esse produto aqui é ótimo pra limpar esse tipo de fogão. Porque geralmente ele fica todos manchado. Mas esse aqui ele ajuda a não manchar. Então é bem bom. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. aqui para o YouTube fala aí mano aí fala oi e aí a gente tá querida muita felicidade muitos anos de vida parabéns pra você não enxerga nada dessa data e aí mano é rápido isso aqui ó gente vai gente muitos anos de vida e tu olha nada tudo então como é que é é é pique é benção é benção é benção é benção é glória 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 é só você pensou o que você viu o carro aí você pensou deixa ó liga aí deixa o mano apagar o caramba eu fui cortar muito assim ó hein eu fui rasgar o cabelo eu fui rasgar bonitinho né cheguei eu tenho que ir para o senhor dos exércitos está todo o nosso é o nosso refúgio e fortaleza é o nosso refúgio e fortaleza e fortaleza é o nosso refúgio e fortaleza final de vídeo final de dia já coloquei meu pijama já cheguei em casa agora é descansar que amanhã o dia vai ser longo também e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram escreve aí embaixo curta o vídeo se inscreva no canal e é isso até o próximo vídeo tchau e aí e aí